Bomba, Vanessa Camargo e Dado Dolabella são filmados juntos pela primeira vez após rumores de afer, veja tudo. Vanessa Camargo e Dado Dolabella são filmados juntos pela primeira vez após rumores de afer. Goiás News Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. Após muito falatório acerca do suposto envolvimento entre Vanessa Camargo e Dado Dolabella, eis que os pombinhos finalmente foram flagrados juntos. A primeira aparição do casal aconteceu em Goiás. Em imagens divulgadas pelo quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral, o ator e a cantora aparecem saindo de um carro e entrando em um estabelecimento privado. Na ocasião em que o registro foi feito, o famoso aparece andando apoiado sobre muletas. De acordo com a jornalista Fabiola Raypert, Dado lesionou o isquio, um osso localizado na região do quadril. Flagra entre Vanessa Camargo e Dado repercute a cena, como não poderia ser diferente, deu o que falar nas redes sociais. Enquanto muitas pessoas saíram em defesa do casal, outras teceram críticas. As pessoas todas que criticam nunca devem ter errado na vida. Ela fez o que muita gente não tem coragem no mundo dos famosos que é seguir o coração, apontou uma fã. Eu me achava burra pra macho, mas olha essa ai superou. Eu ainda tinha esperança que fosse só um rumor, alfinetou outra. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal vamos lá. Os mais novos não devem lembrar. Mas o namoro dele foi pesado. Essa depressão da Vanessa vem muito dessa época. Dado terminou de jogar ela no buraco, e agora ela acha que a felicidade tá junto com o cara que ajudou a destruir o psicológico dela. Fora que homem que bate não muda, disparou mais uma.